Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Didé na Área. É claro que hoje o que tomou conta, o assunto principal da mídia tradicional e da mídia alternativa, foi sim Abel Ferreira. É uma pauta que gera muito debate, muita polêmica, gera cliques, gera likes e não poderia ser diferente. Afinal de contas, ontem, depois do jogo Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, o jogo esse válido pelo Campeonato Brasileiro, o Abel teve uma atitude lamentável e a gente tem que falar aqui. Logo após o jogo, ali naquela zona mista, o Anderson Barros estava argumentando com o quarto árbitro em relação ao gol anulado, quando o Abel Ferreira chegou e acabou entrando ali naquela confusão e teve uma atitude lamentável que foi, tomou da mão do Pedro Spinelli o celular, o Pedro que é um produtor da Globo ali de Belo Horizonte, e o Abel teve essa atitude intempestiva, pegou o celular na mão do Pedro e essa é uma atitude ruim que a gente tem que condenar sim aqui. O Abel devolveu o celular, pediu desculpas, começou a coletiva de imprensa pedindo desculpas, inclusive hoje fez uma videochamada direto com o Pedro, pediu desculpas, tentou ali argumentar o porquê de tudo isso, mas é claro que foi uma atitude ruim e o Abel precisa tomar um pouco mais de cuidado e ter calma nesses momentos. O Abel Ferreira está um pouco marcado já, isso aí é evidente, pela arbitragem, pela CBF, por reclamar demais, por ser várias vezes expulso de jogos por reclamação, então ele mesmo já assumiu esse problema e precisa dar uma segurada, dar uma acalmada no ano, se é que é possível. O Abel joga junto com o time, ele é um cara explosivo, é um cara sanguíneo e tem essa característica. Porém, a gente não pode chegar aqui e condenar o Abel Ferreira como o pior ser humano do mundo, e essa não é a realidade. O futebol é feito, sim, de adrenalina, de emoção, de reclamação, de xingamentos, todo mundo sabe que isso existe, é claro que tem que ter um certo cuidado, é claro que tem que ter um trabalho feito para isso não acontecer mais e volta a repetir, o Abel foi mal, o Abel errou, mas o Abel não é o pior ser humano do mundo, a gente tem que deixar bem claro tudo isso aqui. Não vou citar nomes, mas o futebol está recheado de episódios desse nível, então eu acho que nem ao céu, nem ao inferno. O Abel precisa melhorar, o Abel foi mal, mas o Abel não é o pior ser humano do mundo, beleza? Galera, se você chegou aqui, peço que você se inscreva no canal DNA, dá essa moral para a gente, a gente precisa crescer, quer mandar os nossos vídeos para mais torcedores, tem vídeos todo dia aqui no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e é nóis!